Pode me chamar E me pedir e me enrogar É poder mesmo falar mal Ficar de mal que não faço mal Pode me preparar Me hoje de festa Saurar que eu não vou ir Me hoje pedir Eu não vou ir, não quero ir E também pode me entregar E até sorrir, até jurar É poder mesmo imaginar O que me ouve se parecer Pode me espalhar Que estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E eu E que é uma pena para quem me conheceu E que é uma pena para quem me conheceu Pode me chamar E me pedir e me enrogar É poder mesmo falar mal Ficar de mal que eu não faço mal Pode me preparar Me hoje de festa Saurar que eu não vou ir Me hoje de festa E eu não vou ir, não quero ir E também pode me entregar E até sorrir, até jurar E poder mesmo imaginar E poder mesmo imaginar O que me ouve se parecer Vou te espalhar Vou te espalhar Que estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu, 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 seu mais Você e eu E eu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Pode me ir Você e eu Você e eu